Problemas da viagem de volta pra casa. Tô voltando pro Rio agora, esperando da hora de subir. E vou falar aqui alguns probleminhas que eu tô há quatro dias aqui no sul do Brasil e alguns probleminhas ocorreram. Acho importante falar sobre isso, porque pra você que quer vir trabalhar na internet, ah, eu quero seguir essa vida aí de poder viajar o Brasil todo, o mundo todo, o planeta todo, apenas com um notebook e trabalhar usando a internet. Enfim, problemas existem e é isso que eu vou te falar alguns deles agora que eu passei. Bom, terça-feira, assim que eu cheguei, eu já fui no Paraguai e tinha uma loja lá que tinha um notebook, tinha um MacBook, e eu queria gravar um vídeo falando sobre MacBook, sobre a potência do notebook e tal, memória, HD, processador, esse tipo de coisa. E a loja não permitiu que eu gravasse o vídeo. Enfim, então vocês se preparem porque em alguns casos que você for gravar vídeo, você não vai poder, fato é isso. No hotel, eu percebi que no quarto a internet não pegava muito, muito legal, até porque o quarto era mais distante do roteador e tal. Enfim, isso também não é um problema só do sul do Brasil, tá? Isso acontece no Rio de Janeiro, assim, no sudeste, no sul, centro-oeste, nordeste, norte, em tudo quanto é canto, isso vai acontecer. Mas eu tive que, não pude trabalhar no quarto, na mesa, na cadeirinha, sentado, tive que vir pro restaurante embaixo, que o sinal era mais forte, ou pra recepção, onde eu não tinha um ponto de, pra colocar o notebook. Então, ficava um pouquinho desconfortável. Mas, enfim, deu pra fazer. Ah, tá, um caso interessante. Eu tava conversando aqui, conheci um colega, um conhecido aqui, e ele tava voltando pra Espanha. Ele falou, amigo, eu não posso voltar. Perguntei por quê. Levantou a camisa, ele tinha acabado de fazer, anteontem, uma cirurgia de apendicite. Tava costurado aqui a barriga dele. E eu falei, tá, mas e aí? Perdi o voo. Tem que remarcar. A companhia até aceitou remarcar o voo. E eu vou ter que passar mais cinco dias no Brasil. Cara, tu imagina se fosse comigo em outro país. Eu fico pensando, pode ser um mega problema, porque você vai ter cinco dias a mais de gasto. Pode ser que, se no lugar que eu estiver, não tiver uma internet ilegal, são cinco dias a mais com internet ruim. Então, isso atrasa o processo de trabalho. Atrasa até a coisa mais fácil do mundo, que é conferir o anúncio. Ontem, hoje é sábado, anteontem, quinta-feira, eu fui no mesmo hotel que eu estava, ligar o notebook para conferir anúncios do Edward. Cara, para abrir uma tela que na minha internet de casa eu abro em cinco segundos, aqui deu um minuto e meio, e a telinha não tinha aberto ainda. O que mais? Alguns cantos, ou assim, outros cantos fora o Paraguai, que eu fui tentar gravar vídeo, como no Tempo Budista, tinha uma mesquita aqui, que eu fui tentar gravar vídeo lá, tem pontos que você não vai conseguir fazer o teu trabalho. Assim, até concordo, porque envolve direito de imagem, tudo isso, então, nem tem muito o que se falar. É direito de imagem, é ponto final. O que mais? Internet, o principal problema, via de regra, vai ser a questão de internet. Pode ser que você pegue o encanto que a internet seja ruim. Semana retrasada, eu estava no interior de Minas Gerais, ali era Capitólio, no sentido de BH Capital. A internet era ruim. Cara, eu rodei 100km e peguei um outro local que a internet é uma maravilha, então, não tem regra. Mas, o fato é, você vai pegar internet ruim, que vai comprometer um pouquinho o teu trabalho. Então, uma coisa que você tem que atentar quando você vier trabalhar com a internet, que, assim, trabalhar com a internet, viajando cantos diferentes, trabalhando cada dia um lugar, que, um ou outro desses lugares, a tua infraestrutura de trabalho não vai ser tão boa assim, tá? Você pode ter o melhor notebook do mundo, pode ter um iMac, um iMac de Marte, de Júpiter, ali, mas, a internet vai ser um gargalo. Basicamente é isso, tá bom? Eu vou entrar ali agora, e, assim que tiver mais vídeo, eu solto no canal. Um abração, paz e luz, e até o próximo vídeo. E pra você que chegou até aqui no fim desse vídeo, gosta de marketing digital, gostar aprendendo, e quer aprender de forma profissional, eu vou te mostrar por dentro agora, a área de membros, o portal de alunos completo, de um curso online, chamado Marketing Digital Essencial, onde eu te pego pela mão, e lego de A a Z, e te mostro tudo o que existe, dentro desse mercado de marketing digital. O Marketing Digital Essencial, ou como eu chamo o MDE, é um treinamento que vai te dar o passo a passo, de A a Z, e vai te mostrar como é que você pode trabalhar, e ganhar dinheiro usando a internet, assim como eu mesmo já faço há muitos anos. Vem comigo. O que eu posso falar desse cara, é que ele foi minha salvação. Ele tem me ajudado até hoje, a ter e conseguir mais clientes, através de captação, pelas redes sociais, pelo próprio site, por conta de todo o know-how, de tudo que ele pôde fazer. porque o cara, primeiro que o cara é um mito, ele falou pra mim, eu vou te entregar hoje, quando a gente começou a falar, ele falou, vou te entregar hoje o seu site pronto. E eu, assim, um pouco que eu conheço, eu sei que demora fazer um site, então não acreditei, ri e tal, e em menos de quatro horas, o site estava pronto. E ele me adiantou um ano, de preocupação, porque está lá site, página, tudo pronto. Na minha opinião, é um dos melhores sites que já foram feitos, e pra mim está sendo excelente, está sendo muito satisfatório, e recomendo a todo mundo o 30H, sem dúvida. Gente, isso é extraordinário. Eu queria convidar você, para me ver, para acreditar, independente de você não saber, de você não saber como se colocar no nosso cliente, você não saber nada, se não permite, você pode entender. Se esse cara aqui, ele vai te dizer, e te orientar, sobre por onde você pode começar, para constar essa liberdade, que toda mulher quer. fazer o que quiser com a sua vida, gastar o seu tempo, com seus filhos, com sua família, com as coisas que são importantes, para você não saber. Hoje é isso. É isso, então. É todo o carinho, realmente, que você dá para ver, que você realmente faz, o que você ama. This one's for you. Tchau, 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 tchau.